A presença do Presidente da República José Ramazorta reduz a polarização política entre o adversário político Sira e o palco político Timor-Leste. A presença do Presidente da República José António da Costa, que participa do programa Grande Entrevista e Estúdio 2 de MNTV, segunda semana. Quando eleito o Presidente da República José Ramazorta mostra que a presença da República reduz a polarização política entre o adversário político Sira e o palco político Timor-Leste. E depois, o passo importante, o Presidente da República José Ramazorta, que é o premiado Nobel da Paz, é uma figura enviada especial para o Zigue 7 e mais, tenta promover o diálogo no Dallin e da Diak, onde nós temos ideias, pensamentos, princípios. Nós temos ideias, pensamentos, princípios políticos e conflitos políticos no Timor-Leste, que é uma solução que nós temos ideias. E nós temos ideias garantir a estabilidade política e a Diak, que nós temos ideias para o desenvolvimento socioeconômico no Timor-Leste. Não temos docente de Ciência e Direito em Paz, Avelino Coelho, a atuar antes de o Presidente da República José Ramazorta. A lojela diálogo não é berranação instrumento a tocar o setor roto, com a sensibilidade política e social, cultura não acadêmica. Então, o dilema que está no encatado, depois de ter o Presidente eleito, Simo Posse, e as expectativas, para que não devem, por parte do eleitorado, por parte da sociedade, é uma regra de sair da maga, seu excelente Presidente, atual, vai ir a Simo Posse hoje em dia, 20 de maio. E ou em 10 dias. 10 dias, sim. Portanto, mas se fala só em selo, Presidente da República de Magalhães Simo Posse, não é preciso de um espaço, de uma máquina de serviço, de uma gabinete. Quando eu estou a fazer, durante 10 dias, eu estou a fazer mudanças, de uma reestrutura, de uma gabinete, de uma estrutura, de uma máquina de serviço, em termos de 10 dias, eu estou a fazer o lado normal. E depois, o Presidente eleito, nós temos um diálogo. Mesmo antes da tomada de Posse, o Presidente eleito diálogo. O diálogo é um instrumento, que colhe o setor, sensibilidades políticas, sociais, culturais, acadêmicos, embora eleito, sensibilidades políticas balo. Eu li o partido do Sena Mema, e a plataforma, no partido do Balo, quer dizer, o diálogo orienta, sua excelente Presidente, que contextualiza, e a conjuntura de fundos. Tiravelino Coelho, o diálogo, a torrenta, a Joramuz Horta, contextualiza, e a conjuntura de fundos. E a Laurent Tolonulo, Fulang, Presidente da República, Joramuz Horta, completa ONU, a Laurent Sanulo, assumir cargo, no terceiro Estado, a Fuencimo Investidura, e a Laurent Groanulo, Fulang Maionem. Equipa Cobertura, GEMEN. 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 GEMEN.